Olá, sejam bem-vindos ao canal da Priscila Mello, Mãe Atípica do Tel Samuel Deixe um like se você gostar aqui desse tipo de vlog, que é de comprinhas Na verdade faz um tempo que eu não mostro pra vocês, sempre mostrei aqui nesse canal E eu resolvi mostrar pra vocês, né, pra quem gosta desse tipo de vídeo Compartilhe também com seus amigos aí, seus familiares, que muito vai ajudar aqui no crescimento do canal Não consegui gravar pra vocês lá no mercado, lá na saída tacadista Porque sabe como é que é? Correria com criança pequena, com Tel Samuel Vocês estão chegando agora no canal, né, meu filho é autista, então às vezes ele fica um pouco agitado Então hoje, por exemplo, é um dia na semana que ele está super ultra agitado O Salmel é prestativo, porque toda vez que nós compramos algo no mercado Ou o Norte Frusta, o Salmel sempre está disposto a ajudar Vamos para a conversação que eu vou mostrar pra vocês aí as comprinhas que nós fizemos aqui Nesse mês de setembro do ano de 2024 Aqui são as compras, nós colocamos aqui algumas partes das compras na caixa de papelão E aqui no chão tem Sofia Melo de casaco, porque está um pouco frio E tem aqui duas sacolas, aqui também, então vamos arrumar aqui e mostrar pra vocês Quem apareceu aqui na cozinha estava com calça do quartel Que o Tel Samuel é um soldado, soldado bagunceiro E o Tel Samuel hoje, inclusive, ele foi na fono e foi na psicóloga Vai que o Tel Samuel não ajude, aí eu vou pagar mico aqui com vocês Então eu espero que o Tel Samuel ajude sem precisar pedir Eu acho que ele vai ajudar, não sei, vamos observar se ele vai conseguir ajudar Você vai ajudar mamãe e papai em guardar as compras? É, ah, não vai ajudar nada Não vai ajudar não Já era, já era, perdemos o ajudante O ajudante pegou o biscoito, peraí Calma, eu vou abrir pra você Já era, família, perdemos o ajudante porque ele quer comer Tel Samuel está tão inteligente que ele conseguiu abrir sozinho o pacote do biscoito Dessa fofurinha E tá aí, cadê que vai ajudar? Arrumar as compras, não vai não, de boa aí Com a vida que pediu a Deus, vida boa Aí o pezinho balançando na cumilância Aí, bebezão, dá um oi pra família, bebê Quem tá assistindo aí você no canal, bebê O Tel Samuel no mundo dele, só na cumilância Não tem ajudante hoje, não Aí aqui está meu marido Que ele tava organizando aqui Que sobrou um pouquinho de ovos Ele colocou na porta da geladeira Pra repor outros que nós compramos Dois quilos de batata E dois frangos fáceis já temperados Que aí facilita Aí meu marido vai colocar aqui Nessa parte de baixo da geladeira Que é um freezer E aí meu marido tira O que sobrou Da penúltima vez que nós compramos Meu marido vai tirando Vai organizando E nós compramos também um pão de queijo Vocês gostam de pão de queijo? Esse aí que nós compramos foi o que, amor? De um quilo? Esse aí Da marca Maricota Isso aqui é uma delícia Coquetel É muito gostoso Aí eu faço na airfryer Porque é bem prático E depois que meu marido Passou a se alimentar melhor Eu fui obrigada a comprar Essa tal de airfryer Compramos aqui Esse queijo quali Deve ser pra churrasco Eu acho Nem sei Eu acho que talvez Nós compramos errado E compramos esse queijo Um quilo e meio Esse queijo Minas Meu marido vai guardar Aqui na parte de cima Que aquela parte lá É o congelador E também compramos Esse queijo prato Dessa marca Eu não vou fazer propaganda Ninguém me pagou Pra poder falar sobre esse queijo Pensa no queijo maravilhoso Pra você fazer um misto quente Tem mais o que, amor? Aí E temos esse aqui Deixa eu mostrar Deixa eu mostrar pra eles Temos aqui, ó Catupiry E temos que esse aí É o que, no caso E eu comprei Dois desses aqui Hot hit Parece Cheddar Isso No momento da pressa Porque como eu não tô jantando Aí esse Esse hambúrguer aí É da parte de baixo Aí esse daqui É na parte de cima Isso Aí tem esse aqui também Deixa eu mostrar aqui Aí tem esses aqui Eu comprei duas caixinhas Dessa daqui 350 grama Fetutine A bolonhesa Molho refogado Como em casa É claro que Não tem nem comparação Se você fizer em casa Mas isso aqui É aquele momento mesmo Que eu não tenho tempo Como você sabe Eu trabalho na internet E até o Samuel também Terapia Então eu não tenho muito tempo De ficar fazendo coisas Mirabolantes na cozinha Eu até faço Mas nem sempre Então às vezes eu compro Coisa prática Pra deixar aí Pra comer No momento Que eu tô com pressa Nós temos aqui Esse pão Porque meu marido Agora ele tá fazendo dieta Por causa do colesterol Que tá alto Açúcar Então agora ele tá Comendo esse pão aqui 5-0 Fonte de fibras Porque Praticamente é zero Adição de açúcares Então nós compramos dois Infelizmente eu não consigo Arrumar bonitinho Pra vocês Pra mostrar Então por isso que eu coloquei Aqui mais ou menos O que eu consegui Pra vocês conseguirem ver melhor Então aqui nós compramos Coca Diet Sem açúcar Compramos aqui Nescafé Isso aqui é muito bom também Uma delícia Compramos aqui ó Chumichur Também chumichur Sei lá como é que fala isso Compramos aqui Esse Essa cebola Granulada Acho que é tipo Fritadinha também Queijo ralado Compramos aqui 6 litros de leite Semi desnatado E compramos aqui Esse suco De goiaba De caixinha Esse aqui Eu não sei se vocês gostam Mas simplesmente Aqui em casa Nós adoramos Água com gergelim Pensa num biscoito maravilhoso É tudo de bom Então aqui em casa Sempre eu compro Comprei dois pacotes Comprei esse aqui Nes três No Flakes Comprei esse aqui Nes três No Flakes Uma delícia também Tudo de bom Compramos esse suco Embiado de maracujá Esse Acult Esse requeijão cremoso Compramos vinagre Compramos dois Desse daqui Que aí ó Uma delícia De proteínas Tudo de bom Aqui esse pacotinho Econômico Com 4 unidades De esponja Para lavar louça E aqui tem Esses pacotinhos Aqui de amendoim São total São 5 pacotes Esse biscoito Aqui presuntinho Da Peraquê Que é uma delícia Compramos aqui Dois pacotes Leve Marilã Que é integral Na verdade Essa compra aqui É uma compra quinzenal Porque na verdade O que nós compramos Mais assim Da parte De arroz Feijão Nós compramos No início do mês Então na verdade A gente está comprando Algo a mais Para não faltar Então nós compramos Aqui esse café Evoluto Extra Forte Pacote de macarrão Amália Massa com ovos Espaguete Família Graças a Deus Que Deus possa Abençoar mais e mais A minha casa A minha geladeira O meu armário Principalmente Também a sua casa Em nome de Jesus Aqui nós temos Cinco pacotes De Bolona Maria Tem aqui de chocolate Que é só o meu Mais gosta Tem um de baunilha E tem outro também Que é só o meu Comer Então seria seis Mas sobrou cinco Aqui são essas Fofurinhas de requeijão Essa aqui é bem baratinha Estava um real E eu gosto também Quando eu estou assistindo O filme E nós temos aqui E aqui eu nem sei Quantos pacotes tem Dois Quatro Cinco Total cinco pacotes E aqui família Continua esse meninão Aqui comendo biscoito Ainda não acabou Esse biscoito Pelo jeito Já se passaram Mais dez minutos Que eu estava ali na cozinha Mostrando para vocês O que nós compramos Eu não consegui mostrar Tudo para vocês Tem ali algumas coisas De limpeza Como sabão em pó líquido Que eu também Fiz a reposição Cloro Essas coisas assim É Porque é mais Para a compra do mês Então por isso Que eu não mostrei para vocês Então Antes de finalizar Vou mostrar para vocês Quanto que deu Essas comprinhas O valor total Aqui dessa compra Deu um valor De seiscentos e trinta e três Reais e vinte e quatro centavos Então nós compramos Bastante guloseimas Justamente para Dergustar aqui Nesse mês Então é isso Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Desse vlog abençoado Se gostou Deixe um like Se inscreva aqui embaixo No canal Se está inscrito Se está chegando agora Volte sempre E aguardamos vocês aí Nos próximos vlogs De rotina diária Do Theo Samuel Fique com Deus Até o próximo vlog Tchau 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 Tchau